Olá pessoal, mais um vídeo e agora vamos falar sobre um recurso muito importante quando se quer interação com os alunos, que é o fórum. O fórum pode ser uma atividade que pode valer ponto ou não. Normalmente ela não vale ponto, mas você pode programar para que ela passe a ter uma pontuação dentro da sua disciplina. Então tudo começa lá em ativar edição. Ativada a edição, você vai encontrar o tópico em que você vai inserir esta atividade. Clica em adicionar uma atividade ou recurso e escolhe o fórum. Vai aparecer uma breve descrição do que é um fórum, com algumas dicas. Você vai fazer essa leitura e vai clicar em adicionar. Como todo recurso ou atividade no Moodle aparece uma tela de metadados. Eu vou colocar aqui como atividade na nossa disciplina. Você vai descrever aqui o que você quer com este fórum. Que maneira que você vai trabalhar com a dinâmica. Se ele vai valer ponto, não vai. O que o aluno vai ter que fazer. Se ele vai ter que abrir um tópico, discutir sobre determinado tema. Se ele vai ter que após fazer isso, ele encontrar um colega e fazer um comentário, uma crítica positiva, negativa, defender, enfim. Você vai criar nessa descrição toda a dinâmica de como que esse fórum vai ocorrer. E é claro que essa descrição vai ter que ter relação com o tipo de fórum que você vai escolher. Que é o próximo item aqui. O mais comum é o fórum geral. O fórum geral, todo mundo pode criar um tópico, tanto professor quanto aluno. E pode comentar com qualquer um desses tópicos criados, sem nenhum tipo de limitação. Existe o fórum de perguntas e respostas, em que o professor faz essa descrição de como vai ser a dinâmica. Ele lança o primeiro tópico. E isso é imprescindível. O professor precisa colocar o primeiro tópico, que vai ser uma determinada pergunta. Do tipo, você concorda com o texto acima? Com o vídeo acima? Então, lançado esse primeiro tópico, os alunos poderão, então, colocar a sua resposta. Colocada a resposta, há um tempo médio, mais ou menos, de uns 45 minutos, para que o aluno possa ver a resposta dos outros colegas. Por que existe esse tempo? Porque é o tempo de processamento do próprio Moodle, para que você faça uma edição naquilo que você está postando no fórum. Por exemplo, você postou uma mensagem. Aí você voltou atrás. Não era bem aquilo. Você fez a edição. Então, você tem cerca de 30 a 45 minutos para fazer essa edição. Enquanto você tem esse tempo de edição, não é liberado para este aluno ver a resposta dos outros alunos. Então, essa é uma característica muito forte do fórum, do tipo perguntas e respostas. Eu tenho o fórum, cada usuário inicia apenas um novo tópico. Então, o próprio título já é bem explícito. Ou seja, o aluno cria um tópico. E eu tenho da discussão simples, que também é bastante usado, em que é lançada uma determinada temática. As pessoas vão discutir somente dentro daquele tópico. Você não quer que crie 10, 15, 20, 30 tópicos. Porque se você tem uma turma de 55, 60 alunos, e cada um cria um tópico, e daí o aluno A comenta no tópico do aluno G, que comenta no aluno C, é um pouco difícil de fazer essa moderação. Então, muitas vezes, criar um tópico com uma única discussão simples, acaba se tornando um pouquinho mais fácil para você fazer esse gerenciamento. Qual fórum você vai escolher? Isso vai depender da dinâmica que você vai estar criando. Mas, na dúvida, eu diria para vocês. O fórum geral, geralmente, dá conta do recado. Se você não quer que o seu fórum tenha uma pontuação, você vai parar por aqui. Você vai clicar em salvar e voltar ao curso. E eu diria para você que não tem nenhum outro parâmetro primordial para você colocar aqui. E, simplesmente, vai fazer o uso do seu fórum. Mas, se eu quero que tenha ponto, eu primeiro vou ter que definir datas. Ou seja, quando que é a data de entrega, quando que é a data limite. Lembrando que data de entrega é a data que você está propondo para que seja entregue aquela atividade. E a data limite, ela vai barrar. Ela pode ser exatamente igual à data de entrega ou pode ser um pouquinho depois. Se ela for um pouquinho depois, sempre vai ficar sinalizado que aquele aluno entregou em atraso. Mas, foi permitido. Agora, após a data limite, não é mais permitido. Vou colocar uma data, por exemplo, aqui, de 17 de abril para ambos. Anexo e contador de palavras. Se você quer permitir que o aluno possa colocar anexo ou não na sua resposta. Assinatura e monitoramento. Por padrão, ele vem com uma assinatura opcional. O que significa assinatura? O aluno só vai receber o e-mail quando ele é assinante daquele fórum ou quando ele postou naquele fórum. Se ele não fez isso, ele não vai receber mensagens deste fórum. Aí, para que isso aconteça, ou você vai utilizar a assinatura forçada para todo mundo, ou você vai colocar como assinatura automática. Todo mundo entra como assinante, daí as pessoas podem ir saindo, se assim o desejarem. Eu acabo deixando aqui a opcional, mas fica a cargo do professor fazer essa escolha. Você pode limitar um fórum com número de mensagens ou data, ou seja, a partir daquela data não há mais discussões a respeito deste fórum. Então, independentemente da questão da data aqui, isso aqui tem muita relação com a nota. Esse aqui é um outro parâmetro que você pode também acabar colocando, que pode ou não coincidir com aquelas datas lá. Importante, se vale nota, eu vou ter que trabalhar com esses campos de avaliação. Esse aqui na versão anterior do Moodle não existia. Existia apenas este carinha aqui. Quando eu opto por este item aqui com o nome de avaliação, eu preciso escolher se eu vou somar as interações no fórum, as notas de interação no fórum, se eu vou fazer uma média das interações do aluno e tal. É um pouquinho mais complexo de se fazer a correção. Para cada postagem do aluno, você vai ter que fazer uma atribuição de nota. Eu aconselho nessa nova versão do Moodle de você não utilizar este aqui, mas utilizar essa avaliação global do fórum, em que você vai escolher que você quer pontos, poderiam ser escalas do tipo bom, ruim, excelente. Estou escolhendo aqui pontuação porque é mais fácil. Eu não criei uma escala, então por isso pontos já vem de forma automática. Eu posso deixar aqui com o método de simples avaliação, ou seja, que é o padrão aqui do Moodle. Como eu não criei categorias de notas e não estou nesse curso básico abordando esse assunto, vou deixar como não categorizado. Não preciso mexer mais nada aqui. Então esses são os principais parâmetros que você vai ter que trabalhar num fórum. Ou seja, uma boa descrição da dinâmica de como é que ele vai ser, a escolha do tipo, isso é muito importante, que você pode estabelecer uma dinâmica aqui que não tem nenhuma relação com o tipo de fórum que você escolheu. Tome muito cuidado com isso. E esses parâmetros principais que eu acabei abordando aqui. Os demais, caso você queira trabalhar depois num nível um pouquinho mais avançado, você pode ir com calma vendo qual que é a função de cada um desses elementos aí e qual a interferência deles dentro do fórum. Mas os principais foram abordados aqui. E com eles você consegue montar seu fórum, fazer com que seu fórum contabilize uma nota e ele funcione perfeitamente. Vou salvar e voltar aqui ao curso. O ícone do fórum foi criado. Se você clicar aqui, vai ter a descrição do fórum e todos os elementos para que você possa iniciar uma nova discussão. Vou lá no nosso curso completo para mostrar para vocês um fórum já bem estabelecido, com um texto um pouquinho mais trabalhadinho. Então vem aqui, atividade, fórum. Aí ele diz, escolha um ambiente virtual de aprendizagem e discorra sobre ele. Dois, escolha a postagem de um colega e faça um comentário a respeito do AVA escolhido. A data limite, 17 de março. E aí basta o aluno clicar aqui e acrescentar um novo tópico de discussão. Ele vai dar um título para esse tópico, vai escrever a sua mensagem. Se ele clicar em avançado, ele vai permitir com que você inclua um anexo. Se você permitiu lá na configuração do seu fórum a adição de um anexo, é dessa forma que o aluno vai colocar. Ele vai enviar essa mensagem ao fórum e ela vai aparecer. E a discussão, então, vai se tornar dinâmica ali durante o período que você programou este fórum. Então, vamos lá.